Esse seu olhar Quando encontra-me Fala de umas coisas Que eu nem posso acreditar Doce é sonhar É pensar que você Gosta de mim Como eu de você Mas a ilusão Quando se desfaz Doe no coração De quem Sonhou Sonhou demais Se eu pudesse entender O que dizem Os seus olhos Esse seu olhar Quando encontra-me Doce é sonhar Doce é sonhar É pensar Mas a ilusão Quando se desfaz Dói no coração Dói no coração De quem Sonhou Sonhou demais Se eu pudesse Se eu pudesse entender O que dizem Os seus olhos Se eu pudesse Se eu pudesse entender A espécie A espécie De quem Veja A espécie Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto